Música Chora Ô mulher Tu não quis seguir sambaba Batida Tu não quis seguir sambaba Caramba Tu não quis seguir sambaba Perdida Tu não quis seguir sambaba Então se poupa a ordem Você não ganha nada Quando chegar em casa Você fica sentada Parada Moleque é rujada Parada Moleque é rujada Tá no samba Você não somaba nada Não samba mamãe Só recorra criança Parada Moleque é rujada Parada Moleque é rujada Tá no samba Você não somaba nada Não samba mamãe Só recorra criança Vou e sair Vira aí Vira aí Samba Oi Desce E aí tu me descança, mulher Você é meu corpo, deixa-me morar Só do corpo, você não quer sonhar De louco, muita sua vida escolha Vou te acampar, tô enxigado Tu amas palma e a mim Foi tu enxigado Tu amas palma e a mim Se for meu irmão Amém.